E Fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Pessoal, hoje estou trazendo para vocês um jogo bacana que eu encontrei aqui na Play Store Novinho em Folha, tá? O nome do jogo é World War Polygon, tá? Como vocês sabem galera, já tem um jogo aí com esse nome, com esse título aí na Play Store Semelhante a esse, só que esse daqui galera, ele é meio cartunesco, tá ligado? Meio pixelizado, o próprio nome diz Polygon, né? Meio Polygon mesmo, igual o Pokémon, tá ligado? Mano, ele chamou a atenção porque ele tem uma história bacana pessoal Estilo de Battlefield e também de Call of Duty, tá ligado? Eu jogo bastante jogos aí, modo história E esse daqui eu comecei a jogar, aí pô, eu vi o gráfico em si assim Muita gente tem um receio muito grande por jogos assim, porém eu não tenho, tá galera? Me leva a crer que assim, nem tudo né mano? Representa aí, o gráfico representa tudo no jogo, tá ligado? A história do jogo tá muito bacana, a jogabilidade também, vamos tentar acertar os caras aqui Tá pessoal? E tipo, eu comecei a jogar mano, e lembrou muito esse Off Spades, tá ligado? Um jogo que eu jogava no PC, no PCzinho que eu tinha, bem painha, tá ligado? Um Dual Core, tá ligado? Esse Off Spades, não sei se vocês conhecem, se é da época de vocês aí, porque faz tempo que eu joguei Tá, é um jogo legal pessoal, que era o mesmo estilo mano, meio cartunesco de guerra, tá? A diferença é que a gente podia cavar, tá ligado? Lá no outro lá, pegar o cara do sniper lá, nossa, headshot, a outra ali Tá pessoal? E mano, eu comecei a jogar, como eu falei pra vocês, e mano, eu viciei cara, viciei Aí eu fui lá, desinstalei, apaguei os dados, pra começar pra vocês aí, uma nova jornada Na verdade, pra mostrar um pouco do game pra vocês, tá pessoal? Lembrando que o download do game vai tá na descrição, pra vocês baixarem aí, tá? Tá pesando aí aproximadamente 100 MB, mais os dados versionais Dá uns 200 MB, bem leve, vale muito a pena você baixar, principalmente se você curte um jogo de guerra, tá ligado? Um jogo de guerra com história, o jogo tá bem legal Só que o gráfico, como eu falei pra vocês, não agrada todo mundo, infelizmente, né mano? E gosto é gosto, claro, ver um gráfico muito mais top, muito mais trabalhado é mais legal, tá? Mais jogos assim que tem uma história legal, um enredo legal E uma jogabilidade boa, compensa muito você tá baixando aí pra tá testando, beleza galera? Então, deixa o like também pra fortalecer Comecei de uma forma diferente esse vídeo, falando um pouco aí sobre a minha história com jogos desse estilo, tá ligado? Eu joguei muito, como eu falei pra vocês, quando eu tinha o PCzinho Dual Core Core Duo, eu não lembro, sei que era um PCzinho bem simplesinho, não tinha nem placa de vídeo E eu jogava, isso que era legal E quando eu vi esse jogo, me deu uma nostalgia muito grande, tá ligado? Beleza Peguei um lança-missis aqui Vamos ter que destruir alguma coisa aqui, acho que é isso aqui, né? Show, ó Cara, bacana demais E esse mapa, pessoal, eu lembro desses bunkers aqui O World War, sei quem jogou, quem teve a oportunidade de jogar, comente aí Ele tem um mapa semelhante a esse, tá ligado? É semelhante a essas paradas aqui, tá? Se eu não me engano, o World War, ele é... Não sei se é da mesma empresa que o Modern Strike Que é um jogo muito famoso aí de tiro, tá? Se eu tiver errado, me corrigem Mas esse jogo aqui, ele é uma cópia dele, só que cartunizado Ou eu costumo dizer que é um Battlefield ou um Call of Duty aí Pelo modo história, pelo modo de guerra em si, tá? Tá mais que Battlefield, né, mano? Beleza, vamos jogar um pouquinho aqui Que eu tô empolgado Vamos ver um pouquinho do game, conhecer, né? Claro, as primeiras impressões que eu tive, eu achei que o game é fantástico, tá? Tem um modo aqui de alto, ele tá no alto aqui nas pistolinhas e pá No rifle, ele não tá em alto, tá, galera? Ó, como vocês tão vendo o rifle aqui, ó Eu tenho que apertar Olha o headshot Re, moleque Tem essa mozinha, né? A famosa mozinha, que é uma arma antiga mesmo Opa, caraca Mozinha Tem essa sniper que seria a Kar98 do PUBG Inclusive, até o ferrolho aqui, ó Os detalhes são... São fantásticos, né, galera? Os detalhes são exatamente de jogos aí Conhecidos, beleza? E a pistola também, tá? Lógico, vai ter muitas outras armas conforme a gente passa de missão Por exemplo, você completou um objetivo aqui, tá? Primeira missão A primeira missão aqui E, galera O que eu acho? O jogo tem um modo história bacana, tá? Como eu falei pra vocês, isso que me levou a trazer pra vocês aqui Eu acho que muita gente curte um jogo com história e tal, né? E o gráfico, como eu falei, não é tudo, tá? E tem muita gente que curte jogo assim Como eu falei, eu joguei bastante Tá, vamos coletar esses itens aqui Pra gente Iniciar o próximo mapa, tá? Seguir aí Vamos pra cá O que que é isso aqui? Hum, tá Comprar Thompson É legal Upgrade nela Level 2 7 Demagi 11 Range Load Beleza Aqui as informações da armas que a gente tem aqui Beleza Próxima missão A gente já completou essa daqui A gente tem que ir aqui Onde tá mandando Vamos dar select Out equipe Vou dar o gol No começo a gente tem que seguir mais ou menos um padrãozinho aí Que ele tá explicando pra gente como funciona E aqui a gente está, velho Então galera, é o seguinte O gráfico em si É um gráfico Que aparentemente é um jogo leve, tá? Mas Assim Ele não é totalmente leve Não deixa levar pela aparência, tá ligado? O jogo tem um pouco de exigências aí Eu não sei o que dizer, mas eu acho que vai pelo menos Um giga e meio Dois gigas aí É o mínimo, né? Um giga e meio que todo mundo tem hoje em dia Mas dois gigas aí é o mínimo Pra ele tá rodando De acordo Beleza, pessoal? Eu notei É... Porque alguns comentários na Google Play disseram que deu um pouco de gargalo o game Beleza Tá, vou coletar isso aqui Dinamite Eu plantei a dinamite? Foi isso mesmo? Eu vou sair daqui Tá mandando sair daqui Vamos vazar, então Ô, caraca Caraca, maluco Tá, top Cadê o outro cara que tava aqui? Cadê o outro cara que tava aqui? Cadê o outro cara que tava aqui? Cadê o malucão? Vou pegar Sniper, mano Sniper, eu gosto de Sniper Então vou pegar Sniper, maluco É Aqui eu tenho que pegar essa porcarácia mesmo Lembra do jogo que também tá em beta, tá, pessoal? Ou seja, tem muita coisa pra ser melhorada também nele, né, mano? Tá em alfa Tá adiantado, né? Tá não lançado na Play Store Eu tô com pouca vida Vou me rilar aqui Show Lembrando, comentem aí, pessoal O que vocês acham de jogo assim Com história Tipo de Guerra Mundial Tipo do Battlefield Ou até mesmo do Call of Duty, tá? O que vocês acham de jogo assim também Cartoonizado Com esse estilo de gráfico meio Quadrado, né? Comentem aí o que vocês acham Creio que muita gente não curte, né? Porque hoje em dia Os jogos avançaram muito E acaba perdendo um pouco Essa essência de jogos assim Que antigamente era muito Muito comum, né? Tá Beleza Tá mandando ir pra... Onde? Tem muito cara aqui, velho Tá tombe só não tá dando peso não, velho Os cara tá vindo Afiado mesmo Os NPCs Eles tem um movimento padrão Aparentemente Tem movimento, movimento Até chegar aonde vai Pra atirar em você Vou pegar essa mozinha aqui O problema é que eu tô sem munição pra ela O cara aqui, ó É a VEI Vai ficar aqui mesmo, mano Pera aqui, rapaz Tem muita gente aqui, mano Beleza Então um tirinho também só de mozinha E já mata A cabecinha ali, ó Não vou falar pôr cabecinha Porque não vai pegar legal, né? Olha, 120 de dano Esse foi um headshot legal Tem um cara ali Que vai pra cá Bom, tem granada, mano Tá com a granada Ô, louco Tá com a granada? A granada tá afiada, meu filho Tá com a granada o quê? Ah, eu já vim aqui, né? Beleza Checkpoint eu peguei aparentemente Também eu peguei Vamos completar essa missão aqui Cara, tá de... Ah, mas o que que tá? Ai, sniper Beleza Aparentemente a gente completou a missão Pessoal Essa missão era destruir os bunkers Tá ligado? É isso aí Mano, esse é o jogo, galera Espero que tenham gostado Cara, se gostou, né? Fica aí uma dica pra vocês aí De um ótimo jogo O link vai estar na descrição Espero que tenham gostado Se vocês quiserem mais jogos assim Né? Que eu acho aí na Play Store Eu acho interessante o jogo E vejo se compensa trazer Comente aí, mano Vou trazer pra vocês Um por um Ou traga uma lista aí Com cinco, seis jogos Ou vice-versa, beleza? Se vocês gostaram Deixa o like Compartilhe Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um forte abraço E fui Um forte abraço E até o próximo vídeo